Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Misteriosos espirais aparecem nos céus da Noruega e da Rússia. Uma estranha e misteriosa luz em formato de espiral apareceu no norte da Noruega e na Rússia deixando milhares de moradores pasmos e chocados com esse fenômeno. Várias fotos estão viralizando em muitas redes sociais. Testemunhas que presenciaram o acontecimento disseram que o espiral tem uma luz azul muito forte e ele girava devagar no céu e durou mais ou menos uns 10 minutos. E desapareceu como se fosse um portal, se abrindo e fechando. Astrônomos disseram quem nunca viram algo parecido. Que o espiral durou muito tempo no céu, e isso é demorado demais, para ser um fenômeno astronômico. Música 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 Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Música Música